E aí pessoal, quero aproveitar essa oportunidade para ajudar vocês a ter a iluminação perfeita no The Sims 3. Se o teu The Sims está muito escuro, a primeira coisa que você vai fazer é ir nas opções e dar uma olhadinha aqui. Luzes e sombras, é o que vai estar escrito ali de vocês. Se tiver mais para baixo aqui, isso pode estar te atrapalhando. De qualquer forma, outra opção para ter casas mais iluminadas é um cheat. Então você vai colocar Ctrl Shift C, tudo junto, apertar. Vai aparecer essa barra e você vai digitar Testing Cheats Enabled True. Beleza, eu preciso que apareça aqui um ponto de interrogação, porque a luz fica lá dentro. Só que só com esse código não vai aparecer. Eu volto lá, Ctrl Shift C. Aparece a barrinha de novo e eu digito By The Bug On. Uau, olha só o que apareceu para mim. Um ponto de interrogação e vários, vários objetos que são secretos do jogo. As luzes, meu Deus, mas não tem luz aqui. Tem, tem, elas só são um pouco invisíveis. Essa primeira aqui, que é a da luz do dia, parece sensacional, mas é a que eu tinha na casa da Ellen e do Dylan, da Família Perfeita, e ela não acendia sozinha. Então eu uso estas daqui, ok? Tem pique de tica, maiorzinha e assim por diante. Você quer realmente fazer a coisa rápida? Ó, e dá uma olhada na diferença de uma luz comprada, lá normal no jogo, e dessa aqui, gente. Então, você vai lá, espalha as luzes pelo seu jogo. Opa, aquele eu errei. E está resolvido o seu problema. Sem mais delongas, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado. Deixe o seu gostei, por favor. Abraço.